Oi, oi pretinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lua do blog e canal Pretinha Vaidosa e o vídeo de hoje é para falar sobre crescimento capilar. Vou começar falando, como vocês já viram aqui no título, eu utilizei shampoo bomba da Salon Line para ver se o cabelo dava uma acelerada no crescimento e tudo mais. E eu vou também dar algumas dicas que você pode utilizar também para ajudar aí no crescimento do cabelo, tá? Bom, então para começar eu vou falar sobre o shampoo da Salon Line que eu utilizei. É esse shampoo aqui, que eu acho que quase todo mundo já deve conhecer esse shampoo aqui, que é o SOS Bomba de Vitaminas Explosão de Crescimento da Salon Line. Bom, gente, aqui fala na embalagem que o crescimento é comprovado em 15 dias para 60% das pessoas que eles fizeram a pesquisa. E é o seguinte, eu comprei esse shampoo, se eu não me engano, foi em fevereiro ou março, por aí, ou abril, não sei, foi mais para o início do ano. E eu estou usando esse shampoo já tem então 5 meses praticamente, e eu posso dizer que ele ajudou no crescimento do meu cabelo sim, tá? Bom, eu recentemente cortei o cabelo, então eu tirei alguns dedinhos ali, mas eu vou mostrar fotos para vocês de antes e depois. Antes de cortar o cabelo, eu tirei uma foto para poder mostrar para vocês. Meu cabelo já tem um crescimento bom, só que eu notei que ele deu uma crescidinha a mais sim, utilizando o shampoo. O shampoo, ele tem óleo de rícino, que ele ajuda bastante no crescimento, tá? Dequantenol e Whey Protein. Estou usando esse shampoo até hoje e não ressecou meu cabelo, eu gostei bastante dele, tá? Então, no meu cabelo, ele ajudou sim a crescer. E outras dicas também, gente, que é muito importante falar para vocês. O primeiro de todos é alimentação, apesar de que eu não estou seguindo a risca isso aí de alimentação saudável, não. Mas é muito importante vocês terem uma alimentação saudável, porque isso não vai ajudar só o cabelo, mas todo o seu corpo, né? Água, é bastante importante também você tanto beber água, porque tanto repor a água, né, aos fios com hidratações. É importante também você cortar as pontas do seu cabelo. Você pode fazer isso de dois ou de três em três meses. Então, não esqueça de cortar as pontas do seu cabelo para ajudar ali no crescimento também, tá bom? Nutrição. É muito bom você também nutrir sempre os seus cabelos, utilizando óleos vegetais. Pode ser até mesmo óleo de rícino. Ele é muito bom também para o crescimento. Você pode usar ele sozinho também, antes de lavar o cabelo. No couro cabeludo, você só faz uma massagenzinha ali e depois você lava, ou então você incrementa nas suas hidratações, nutrições, humectações. Então, é isso mesmo que eu queria compartilhar com vocês, o que eu tenho feito. Apesar de eu ter cortado meu cabelo, né, louca, né, usando shampoo bomba e depois vai lá e corta o cabelo. Mas, gente, eu sou assim mesma. Eu não tenho dó de cortar, porque eu sei que cabelo cresce. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foram dicas simples, mas que ajudam bastante. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. E é isso, gente. Deixe seu comentário aqui também, dando sugestões de vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo da pretinha e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!